Estende a mão, estende, estende a mão Estende a mão para mim, em nome de Jesus Você vai ver que hoje mesmo um grande terremoto vai acontecer na tua vida Um grande terremoto Olha aqui para mim, abre os olhos, sabe aquilo? Sabe aquilo que estava parado? Sabe aquilo que estava travado há muito tempo na tua vida? Sabe aquele processo na justiça? Sabe a restauração do teu casamento, do teu marido? Sabe a libertação do teu filho? Deus, ele tem mostrado pessoas chorando aqui Deus tem mostrado pessoas angustiadas aqui Deus tem mostrado pessoas desesperadas aqui Pessoas que foram condenadas pelo homem, pelo médico, pela medicina Olha para mim Mas Deus está dizendo que por ele você não está condenada não Por ele ele não está condenado não Olha aqui para mim, recebe de Deus a tua vitória, recebe Deus está tocando no teu marido, Deus está tocando na tua filha Ei, mãe, mãe, você vai ter a tua filha com você aqui na igreja Ei, mãe, você vai ter os teus filhos com você aqui na igreja O teu marido Ei, sabe aquele marido que disse que não volta mais? Sabe aquele marido que se tornou rebelde? Sabe aquele marido que se tornou soberba? Aquele filho, sabe o teu filho? Deus está mandando um anjo nele lá agora Deus está quebrando o coração de pedra dele agora O coração de pedra está sendo quebrado E você vai receber de Deus uma grande vitória Você, Brasil, vai receber de Deus uma grande vitória O terremoto já começou a acontecer, Brasil Deus já começou a chacoalhar, Deus já começou a mexer tudo E Ele vai te dar uma grande vitória Ei, você que estava desempregado Deus abre uma porta de emprego para você Levante as mãos, levante as mãos Abre os olhos, você vai receber um trabalho bom Você vai ter um bom salário Você vai ganhar um bom dinheiro Ei, sabe aquela dívida que estava tirando a tua paz O teu sossego? Deus vai fazer aquela dívida Desaparecer na tua vida Deus vai fazer aquela dívida Desaparecer Ei, olha aqui para mim Eu não sei se Ele vai te dar dinheiro para pagar Eu não sei se Ele vai te dar dinheiro para pagar Mas se Ele não te der o dinheiro, ela vai sumir Ela vai desaparecer Recebe a tua vitória agora em nome de Jesus Recebe o teu milagre em nome de Jesus